O Pantanal é rico em fauna, flora, água e sol, é claro. E é com energia solar que não polui o meio ambiente que o governo federal vai levar luz elétrica para famílias ribeirinhas no Mato Grosso do Sul. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, conta pra gente. Com um investimento de 127 milhões de reais, serão atendidas mais de 2 mil famílias. É mais qualidade de vida e segurança para quem vive no Pantanal. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.